A lista tríplice contém os nomes dos três candidatos mais votados pelo órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, entre os seis que disputaram a eleição. Fábio de Souza Trajano foi o mais votado, com 268 votos. Marcelo Gomes Silva recebeu 259 e Gladys Afonso, 250. O ofício com a lista foi entregue pelo atual Procurador-Geral de Justiça, Fernando Comim, para o governador do Estado. Jorginho Mello tem agora 15 dias para escolher o novo Procurador-Geral de Justiça. Por lei, o governador não precisa escolher necessariamente o mais votado da lista.